Olá pessoal, de volta por aqui. Meu nome é Karol e vamos com mais um Karol Responde. Hoje eu vou responder uma pergunta que choveu no Instagram, que é o que eu faço com a terra com substrato que eu utilizei após a colheita. Então, bora comigo? Vocês perguntaram muito no Instagram quais são os cuidados que eu tenho que ter com a terra depois da colheita. O que é muito legal, porque quer dizer que vocês estão plantando na casa de vocês, estão já consumindo as micro verdes. Então, na técnica de micro verdes, como a gente planta com um pouquinho a terra só e bastante micro verdes, no fim, não sobra muita terra para ser reutilizada. Então, aqui, acabei de fazer a colheita das minhas micro verdes de nabo. E aí, o que eu faço aqui em casa? Eu vou separar a raiz da terra que sobrou. Virou tipo uma mantinha de raiz, tá vendo? Está praticamente as raízes todas em volta da terra, tá vendo? E para separar o papel, as raízes do substrato, é bem simples. É um pouco trabalhoso, mas ele é simples. O que você tem que fazer? Bom, depois que eu fiz a colheita aqui, vocês puxam o papel e vão puxando as raízes, vão separando. O ideal é você separar bem e não deixar raízes, porque aquilo lá pode decompor e aquilo pode atrapalhar a saúde dessas plantinhas, né? Então, separe muito bem. Se você ainda quiser melhorar a sua terra, deixar ela mais fofinha, que é o ideal para plantar micro verdes, Eu recomendo passar na peneira. E aí você vai tirar uns pedacinhos maiores, ou até umas sementes que não germinaram, que porventura estivessem lá... Enfim, eu confesso que eu não faço isso. Sobra muito pouquinho mesmo, então eu já reutilizo lá com a terra nova e não tem problema nenhum. Mas se você for reutilizar bastante, eu recomendo esse cuidado para deixar a terra fofinha e perfeita para receber as micro verdes. No fim, não sobra muita, muita terra, porque a gente usa muito pouco. E aí o que a gente faz? O que eu faço depois disso? Depois que eu separo, eu pego a terra e misturo com terra nova. Vai sobrar muito pouquinho, então basicamente vai, sei lá, 20% de terra antiga com 80% de terra nova. E aí eu misturo e costumo reutilizar essa terra, mesmo que muito pouco. Se sobrar, a gente pode reutilizar. Por que não, né? As raízes e o papel eu descarto normalmente no lixo comum ou vocês podem colocar na composteira de vocês. Eu também tenho uma certa aflição de jogar muita coisa no lixo. Só que o papel e as raízes são orgânicos, então eles vão ser facilmente decompostos na natureza. É muito diferente do que você jogar uma embalagem de plástico, por exemplo. É outra coisa, né? Tudo bem vocês jogarem no lixo. A terra, se vocês quiserem jogar, vocês podem jogar e reutilizar uma nova, mas eu costumo reutilizar mesmo que seja um pouquinho. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você vai ser avisado pelo YouTube sempre que sair um vídeo novo. Então quais são os cuidados que você tem que ter com a terra antes de reutilizá-la? É verdade que com o tempo, com a reutilização da terra, ela vai perdendo os nutrientes que existem, né? Os adubos que existem, outras matérias orgânicas que tem lá. Mas, como eu disse pra vocês, as microverdes, elas crescem até mesmo no papel, né? Sem nenhum nutriente. Se vocês não conferirem o vídeo onde eu planto diretamente o papel sem terra, vale a pena conferir. E lá como conto pra vocês, os microverdes conseguem crescer só com nutrientes contidos na semente. Elas não precisam de nutrientes a mais. Mas elas crescem melhor ou se desenvolvem muito melhor se a terra contiver nutrientes. Aqui em casa eu já reutilizo uma terra que já tem adubo. Ele é adubado com bocache. Que é um adubo muito bom, que eu gosto muito. E que eu recomendo vocês utilizarem se a terra de vocês, os subservos de vocês, eles tiverem sido utilizados várias vezes. Ou se a terra de vocês não forem adubada que nem aqui de casa é. Esse bocache é um adubo orgânico muito bom. Que, a depender do tamanho do pacote e da marca, vai variar de 5 a 20 reais, vale. 5 reais e 150 gramas, mais ou menos. O bocache é um pozinho orgânico. Aqui em casa, a gente usa o bocache líquido para as plantas ornamentais. Mas eu recomendo a vocês, pra misturar com a terra, o bocache sólido. Que é esse pozinho. E aí lá na embalagem do bocache vai estar escrito quais são as proporções corretas que vocês tem que fazer pra misturar com a sua terra não adubada. Mas assim, esse é um jeito de você melhorar a quantidade de nutrientes da sua terra que já reutilizou. Ou você mistura com terra adubada, que é o meu caso. Ou você compra esse bocache e adiciona a sua terra. Só quero dizer assim, que terra adubada é bem acessível. Eu comprei um pacote de 25kg, que é muito grande, por 25 reais, ou seja, bem barato. Já adubada, vou deixar na descrição do vídeo, o link da terra adubada que eu utilizo, que eu gosto muito. Aí eu pego essa terra já adubada e misturo com a terra antiga e ela já vai estar muito boa pra ser reutilizada de novo. Um outro cuidado que eu recomendo ter com o seu substrato antes de você reutilizar, é você pegar essa terra que você já tirou as raízes e o papel e deixar no sol, debaixo do sol, por algumas horas. É só o direto mesmo, né? Quanto mais horas, melhor. Mas umas três horas, pelo menos. Porque esse sol vai ajudar a matar algumas bactérias que têm sobrado, alguns esporos de fungo que talvez possam ter acumulado e até mesmo a secar o excesso de água se você, por repentura, adicionou muita água. Então esse sol vai ajudar bastante a também melhorar o seu substrato pra você reutilizar. Mas atenção, se você, no último cultivo, você percebeu que suas plantas tiveram problemas com mofo ou até com fungos guinares, que são uns mosquitinhos bem pequenininhos que são muito chatos, eles não transmitem nenhuma doença, mas eles são chatos mesmo, sabe? Eles são muito comuns em substratos que ficam muito úmidos por muito tempo. E aí eles depositam umas larvinhas que podem propagar esses mosquitinhos. Se você percebeu isso, eu recomendo fortemente você descartar esse substrato e reutilizar o novo, tá? Eu acho que vai ser melhor pra saúde das suas plantinhas, pras suas microverdes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sanado as dúvidas de vocês. E se ainda vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo o que vocês querem saber sobre plantio de microverdes. Ou vão lá no Instagram, que eu respondo várias dúvidas pelos stories. Então, é isso. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos, que você acha que vão gostar bastante de saber essas curiosidades sobre microverdes. E não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. No YouTube, no Instagram, no Facebook, tá no TikTok. E não se esqueça de ativar o sininho aqui no YouTube. Assim o YouTube te avisa toda vez que sair um vídeo novo. Beijos, tchau, até a próxima.